Bom dia, pessoal. São mais ou menos 9h20 da manhã e eu acabei de acordar. Que dia lindo que tá. Então, durante a quarentena, normalmente eu acordo e eu fico na minha cama, assim, relaxando por alguns minutos. Às vezes eu acabo dormindo por mais uns 20 minutos. Teve vezes já que eu coloquei meu despertador pras 9h20 e daí eu acabei dormindo até 11 horas. Mas não tem problema não, né? Porque isso daí é como se fosse uma férias aqui pra gente. Então, mas é claro que eu tento evitar fazer isso, tento manter uma rotina, assim, acordando num horário bom. Então agora pra fazer o café da manhã eu só vou encher isso daqui de água até chegar mais ou menos aqui. E aí é só colocar aqui e ligar assim. E daí a água vai ferver sozinha. Fica muito mais fácil fazer o café. Desligo aqui. Tá quase pronto, a água tá quase fervendo. Pego a minha caneca favorita aqui, ó. Uma das minhas canecas favoritas, que é essa caneca ingrede aqui. Coloco aqui. Faria um pão, alguma coisa assim. Ou uma torrada aqui. Olha como é que é fácil fazer a torrada aqui. Mas minha mãe fez pão de queijo ontem, então eu vou terminar de comer esse pão de queijo aqui. Então por enquanto eu já terminei de fazer tudo, já escovei os dentes, já comi. E agora eu vou... eu tenho um tempo livre pra fazer alguma coisa. Eu marquei pra encontrar com meu amigo meio dia pra gente andar de bicicleta. Mantendo a distância de dois metros, é claro. Então agora que eu tenho tempo livre, eu acho que eu vou tocar baixo um pouquinho. Mais uma coisa, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like. De comentar que tipo de vídeo que vocês gostariam que eu faço aqui da Inglaterra. E também me sigam no Instagram, por favor. Que isso ajuda bastante, especialmente pra canais menores, assim, que nem o meu. Tem aquele baixo ali, aquele baixo acústico, que é muito bonito também, eu acho. Olha aí os dois aí. Que bonito, cara. Também às vezes eu toco o teclado assim, mas eu não sei tocar o teclado muito não. Mas eu tenho esse teclado aqui que eu arrumei de graça. Então às vezes eu pratico com ele um pouquinho. É bom também pra prender as notas assim do baixo, tipo, sabe, E. Essas coisas assim. Então eu toco o teclado às vezes. Mas eu não pratico muito nele não. Só sei uma ou duas músicas, coisa assim. Tamanho da aranha perto do cadeado da minha bicicleta. Nossa, tem duas. Caramba. Tem uma. Eita. Então isso daqui que é o centro da minha cidade. Olha pra vocês verem, tá praticamente vazio. Normalmente aqui, no verão, ou quando tá um dia bonito assim, tem um tanto de pessoa aqui andando por aqui, sabe, indo pro parque, essas coisas, mas não tem ninguém hoje. Olha que lindo que tá. Que dia mais bonito. E não tem quase ninguém aqui hoje. Olha, é uma minha cidade. E a praia tá pra lá, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Estamos aqui na praia, ó. Se não tivesse coronavírus aqui, tá completamente cheio de pessoas. É, eu não queria não ir. Você quer dizer oi em português? Como você diz isso? Oi. Oi. Eu quero dizer oi. E aí você vai, eu vou pôr aqui, mas você tem que manter a distância. Chegamos no lugar que a gente tava pedalando, pra chegar, na bicicleta. Agora. Eu acho bonita essa parte aqui, e também eu acho interessante, porque me faz lembrar do Brasil, na cidade onde eu morava. Essa parte, assim, sabe, perto do mar. São quase duas horas aqui, eu vou encontrar com a minha mãe, porque ela sai do trabalho às duas horas, e a gente vai pro mercado juntos. Mas eu acabei de despedir do meu amigo agora, a gente tava andando de bicicleta juntos. Então, a gente tá dirigindo agora pra ir lá pro mercado. Primeiro, uma coisa que eu acho bem interessante, aqui na Inglaterra, a gente dirige do lado oposto aí do Brasil, né? Que é o lado direito aí do Brasil, você dirige no lado esquerdo. E também, eu tenho 17 anos. Aqui na Inglaterra, você já pode começar a dirigir com 17 anos. Acho que você pode aprender com quase 17 anos. Você não precisa nem ter necessariamente 17 anos pra poder aprender a dirigir. Então, eu acho que é uma coisa interessante, pessoalmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá doido! Olha a fila pra poder entrar. Olha. Tamo aí. Estamos indo agora pra casa, né? A gente acabou de comprar um tanto de coisa. E agora, eu não acho que eu tenho muitas coisas planejadas pra fazer, não. Acho que eu só vou meio que, talvez, malhar um pouco. Talvez, é... Tocar um pouco mais de baixo. Fazer essas coisas assim, sabe? Fazer só isso mesmo. Acho que não, acho que é só isso mesmo. Eu vou ver o que eu vou fazer pro resto do dia, mas... Acho que vai ser só a coisa mais básica, assim. Nossa Senhora! Olha isso daqui. Marcou. Onde estava a minha mochila, marcou nas minhas costas. Então, normalmente, antes de malhar, eu gosto de tomar um espresso. Porque eu ouvi falar que é muito bom, assim, que ajuda, que te dá uma energia boa. Então, eu estava preparando um espresso aí, mas eu estava com um pouquinho de dificuldade aí de tirar o negócio. Mas, daí, eu consegui tirar, mas, daí, logo depois, eu tive um outro probleminha também, que vocês vão ver. Eu estava esperando um luzinho aí, essa luzinha vermelha ficar verde, que significa que está pronta. E, daí, quando ficou verde, eu fui apertar, mas não teve água. É claro, pra fazer o meu espresso aí, eu fui, coloquei um pouquinho de água, enchi a máquina de café de novo. E, daí, eu fui colocar o negócio de água de volta, mas, é claro, que, de novo, não funcionou a máquina de café. Então, daí, eu descobri que o problema é que a máquina estava entupida. Acima de tudo, indo por cima, ainda estava entupida também. Mas, aí, graças a Deus, eu ainda consegui o meu espresso no final. E, normalmente, também, durante um dia de quarentena, eu gosto de malhar um pouquinho, e eu uso esse peso aqui. Infelizmente, esse peso aqui é bem leve, eu acho que é uns 9 quilos, mais ou menos. Mas, é o único que eu tenho. Infelizmente, não tive tempo suficiente pra conseguir comprar um antes da quarentena, mas, eu só faço bastante repetições desse daqui. Dependendo do dia, se for um dia bonito, eu malho lá fora, mas, hoje, o dia não está tão bonito, se não agora. E, também, normalmente, quando eu malho lá fora, eu só uso aquele peso. Mas, quando eu estou malhando aqui em casa, eu consigo fazer abdominal, eu consigo fazer o peitoral, porque, daí, eu consigo deitar no chão, né? Porque, deitar lá fora, não seria uma boa ideia, não. Agora, eu estou cozinhando um pão, com queijinho assim por cima, pra minha madrinha. Eu, também, fiz um café aqui pra ela. Sabe, eu não sei cozinhar muito, não, mas adoro cozinhar pra minha família, porque, não sei, eu fico feliz, sabe? São 3 e 20 da manhã, e, normalmente, não fico acordado até agora, não, mas, eu fiquei jogando um videogame com o meu melhor amigo. E, estava muito bom, sabe? Estava divertido. Então, olha o meu Xbox fazendo barulho aí. Então, daí, a gente acabou de terminar de jogar, a gente terminou de derrotar um chefão lá, então, agora, a gente vai dormir de boa. Então, pessoal, por hoje é só isso. Espero que vocês gostaram do vídeo, vendo como é que é a vida aqui de alguém morando na Inglaterra, só por um dia, durante a quarentena. Mais uma vez, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e de me seguir no Instagram também. Qualquer sugestões que vocês tiverem sobre o vídeo, é só falar pra mim, porque, é claro, que teve uma vez também que eu queria saber mais. Antes de eu mudar aqui pra Inglaterra, quando eu tinha 9 anos, eu queria saber de praticamente tudo. Então, é só escrever aí nos comentários o que vocês querem saber, porque eu leio todos os comentários, então, eu espero poder ajudar vocês nesse jeito. Abraço. Até mais.